Pegue um livro de consultoria de imagem ou dicas de moda, salvo raras exceções, o que você vai encontrar nele? Dicas para você se vestir adequadamente para o seu tipo físico. E eu recebo muitas dúvidas ligadas a esse assunto, todo mundo quer saber. Qual o meu biotipo? Qual o meu tipo físico? Meu corpo é pera, triângulo, A, X, violão? São várias as definições, são várias as possibilidades. Mas, muito mais importante do que você saber a classificação técnica do seu tipo físico, do seu corpo, é você entender o que isso significa. E para isso também é legal que você consiga avaliar a sua própria silhueta sem precisar de técnicas mirabolantes, sem precisar de fita métrica ou sem precisar dessas definições que nos enquadram em certos tipos, em certas características, mas não nos ajudam a entender direitinho como que a gente faz para vestir bem, né? Como que a gente faz para conseguir valorizar a silhueta que a gente tem hoje. Eu sou Amanda Medeiros, sou consultora de estilo, estou aqui no canal toda semana com dicas de moda, estilo e comportamento. Tudo muito descomplicado para você melhorar o seu relacionamento com o guarda-roupa e com a sua imagem. Então, se você gostar desse vídeo, me deixa um joinha e também se inscreve aqui no canal. Vai lá agora no botão vermelho, assim você não perde nenhum vídeo novo. A definição técnica do seu tipo físico tem sim uma grande utilidade, que é te orientar para que você saiba mais ou menos por onde começar a se vestir. Qual tipo de roupa que valoriza mais as suas formas, o que não valoriza tanto e por aí vai. Só que essa mesma definição pode também te limitar se você não entender direitinho quais são essas características do seu corpo e qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Entender as características do seu corpo te ajuda muito mais do que qualquer listinha. Eu não vou mentir que nos atendimentos de consultoria de estilo com as minhas clientes, eu aponto lá qual o biótipo dela, mas isso jamais está isolado, jamais é uma coisa assim, pá, é isso e por causa disso é isso. Sempre estou ligado com várias outras características, eu faço questão de explicar essas características para que não haja nenhuma confusão e nenhuma complicação também na hora de colocar as coisas em prática. Porque não é a definição do seu tipo físico que faz o milagre, é o que você faz ao entender as características da sua silhueta. Ok, mas como que você vai fazer para entender, para descobrir quais as características da sua silhueta ou qual o seu tipo físico sem precisar de nenhuma técnica de consultor de estilo ou imagem, sem precisar de fitamédrica, pauzinhos, foto na grade. Pronto, vou te explicar direitinho. Primeira coisa é vá pra frente do espelho sem roupa. Sem roupa, Amanda, pelo amor de Deus é, gente. Ou então com uma lingerie sincera, não vale com aquele super sutiã com enchimento, que faz você ficar com o peitão que às vezes você não tem, ou com aquela calcinha que tem uma cinta de, sabe, que modela a cintura. Não, gente, uma lingerie assim, honesta e tal, né, que cobre só aquilo que tem que cobrir. E eu sei que pode ser difícil para você, você se encarar no espelho, você se olhar no espelho sem roupa, mas lembre-se que é um exercício íntimo e que, claro, vai te fazer muito bem. A gente cisma que tem muito mais defeitos do que realmente tem. A gente cisma com umas coisas que às vezes nem são um problema tão grande. Então é uma coisa legal também pra gente tentar melhorar essa relação com a imagem. Ok, aí você tá aí, em frente ao espelho, você tá aí se olhando. Para de olhar pra estria, para de preocupar com celulite, para de preocupar com uma possível barriguinha, para de achar que você tem que emagrecer, que tem que malhar, tem que isso, tem aquilo. O foco é outro. Comece a observar a questão do peso visual, questão de ombros, quadril, cintura, coxas, braços. O que a gente tá buscando aqui é saber se alguma porção do corpo tem mais peso visual que a outra. Por porção da silhueta, eu chamo o quê? Eu chamo a linha de ombros com busto, o quadril com bumbum, ou mesmo também essa linha de cintura, linha de quadril baixa, que seria no caso coxa, essas coisas assim. E aí você vai se observar e ver o que aparece mais, o que chama mais atenção. É o ombro? É o quadril? Ou o ombro e quadril tão equilibrados e você tem uma linha de cintura marcada? Ou então tá tudo mais reto, ombro, cintura e quadril? Quando você percebe sem medo quais são essas suas características, você passa a ter também acesso à resposta para o que valoriza mais o seu visual. E aí entra toda aquela teoria de equilibrar, de balancear o peso visual, as proporções. É claro também que não há nada de errado com você querer destacar aquela porção do seu corpo que já é naturalmente maior. O legal da consultoria de estilo é que a gente pode apostar na valorização da nossa imagem ou por caráter ou então por equilíbrio. É assunto também que já foi tratado aqui no canal. E aí, deu para entender realmente qual a função dessa classificação de tipo físico e como você faz para descobrir o seu tipo físico, o formato da sua silhueta sem precisar de nenhuma técnica mirabolante? Tá aí, agora ficou bem mais fácil você valorizar a sua imagem. O que eu mais quero mostrar para vocês com esse exercício é que não importa tanto a teoria, importa que você se entenda, que você entenda o seu corpo, que você consiga enxergar a sua silhueta muito além das regrinhas e das classificações engessadas demais. Me conta aqui embaixo nos comentários quais as características da sua silhueta. Eu posso te ajudar a valorizar o corpo que você tem, o seu corpo de hoje, que é o que mais importa. Se você gostou desse vídeo, me deixa um joinha e, claro, por favor, se inscreve aqui no canal. Se você quer conhecer a consultoria de estilo, me inscreve lá no amandamedeiros.com E lembre-se que vestir não precisa ser tão complicado. Beijo!